Em um reino distante, vivia um sábio renomado por sua sabedoria profunda e conselhos valiosos. Pessoas de todos os cantos vinham até ele em busca de orientação, esperançosos de encontrar respostas para seus dilemas mais íntimos. Um dia, um jovem guerreiro, açoitado por dúvidas e incertezas, chegou à humilde morada do sábio. O guerreiro, de olhar penetrante e postura firme, carregava consigo o peso de batalhas travadas e a dor de perdas sentidas. Ele se ajoelhou diante do sábio e implorou, ó sábio, conceda-me seus conselhos para que eu possa encontrar paz em meu coração e seguir meu caminho com sabedoria. O sábio, com olhos calmos e sorriso sereno, observou o jovem guerreiro por um longo momento. Então, com voz suave e pausada, disse, Meu filho, a sabedoria que você busca não se encontra em minhas palavras, mas sim dentro de si mesmo. Mas posso te oferecer três conselhos que podem te guiar em sua jornada. O guerreiro, ansioso por ouvir os conselhos do sábio, inclinou-se ainda mais. O sábio continuou, Primeiro conselho, em momentos de fúria, quando a raiva turvar sua mente, busque refúgio no silêncio. Respire fundo, conte até dez e reflita antes de agir. A ira é uma chama que consome tudo em seu caminho, mas a calma é a água que apaga o fogo. Segundo conselho, Quando a tristeza te invadir e a dor ameaçar-te e derrubar, procure consolo na compaixão. Ajude aqueles que sofrem ao seu redor, pois a dor compartilhada se torna mais leve e a compaixão abre as portas para a cura. Terceiro conselho, Diante de desafios e incertezas, confie em sua intuição. Ela é a voz da sua alma, te guiando pelo caminho certo. Acredite em si mesmo e na força que reside em seu interior. O guerreiro agradeceu ao sábio pelos seus conselhos e partiu em sua jornada, carregando as palavras do sábio em seu coração. Ao longo do caminho, ele se deparou com diversas situações que colocaram à prova os conselhos recebidos. Em um momento de fúria, quando um oponente o insultou, ele lembrou-se do primeiro conselho e conteve sua raiva. Respirou fundo, acalmou-se e respondeu com sabedoria, desarmando seu oponente com suas palavras. Em outro momento, quando a tristeza o dominou após a perda de um amigo, ele buscou consolo em ajudar os necessitados. Ao compartilhar sua dor com outros que também sofriam, ele encontrou alívio e fortalecimento. E diante de um desafio aparentemente insuperável, ele silenciou sua mente e ouviu a voz da sua intuição. Ela o guiou por um caminho inesperado, mas que o levou à vitória e à realização de seus objetivos. Moral da história Na vida, somos confrontados por tempestades emocionais, sofrimento pessoal e incertezas que podem nos afastar da nossa verdadeira natureza. No entanto, as escrituras nos dão orientação valiosa para navegar por essas águas turbulentas, oferecendo três princípios-chave que moldam nossa perspectiva e ações. A calma que supera a raiva, a compaixão que cura a dor e a intuição que nos guia. A Bíblia enfatiza a importância da calma em meio à raiva, lembrando que o controle sobre as palavras e ações pode evitar consequências desastrosas. Provérbios 16, verso 32 nos lembra Melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mas vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. A paciência não é fraqueza, mas a força de quem domina suas emoções. Jesus Cristo demonstrou essa força quando os fariseus tentaram provocar sua ira, mantendo-se sereno e respondendo com sabedoria. Ele nos ensinou a importância da mansidão, exortando-nos a amar até nossos inimigos. Mateus 5, verso 44 A calma não significa submissão passiva, mas sim uma resposta madura e medida, que desarma o conflito e nos permite agir com sabedoria. A raiva pode nos cegar, mas a serenidade abre o caminho para soluções pacíficas e ações justas. Ao olhar para os ensinamentos de Jesus, vemos uma ênfase profunda na compaixão. Ele curava os doentes, alimentava os famintos e consolava os aflitos. Em Mateus 25, verso 40, ele disse O que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. A compaixão é mais do que empatia. É um chamado para a ação. Quando compartilham suas lutas e ajudam uns aos outros, as pessoas encontram uma cura que alivia seus fardos. Jesus curou muitos ao longo de seu ministério, mas também capacitou seus seguidores a levar adiante essa obra, dizendo Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Mateus 10, verso 8 Calma, compaixão e intuição são os pilares de uma vida centrada na sabedoria bíblica. Eles nos conduzem para além das armadilhas do orgulho, da ira e do desespero, abrindo um caminho de serviço, paz e propósito. Em cada decisão que tomamos, esses princípios nos lembram que não estamos sozinhos, que há sempre um caminho para a cura e que mesmo nos momentos de incerteza, podemos confiar em uma orientação que vai além de nossa compreensão. Esses conselhos são convites para que vivamos vidas mais alinhadas com os ensinamentos divinos, de modo a não apenas enfrentarmos nossos desafios com coragem, mas também transformarmos nossas comunidades através da nossa influência positiva. Ao praticar a calma, a compaixão e a confiança, permitimos que as lições do sábio e da Bíblia ressoem em nossas vidas, abrindo portas para novas oportunidades, relações e crescimento espiritual. Eu sou Rick Olli, o autor desta história e locutor do canal Homem de Honra. Obrigado por acompanhar esta história até o final. Eu criei com muito carinho para vocês. Se você gostou, por favor comente o que mais te tocou nesta história, deixe o seu like, se inscreva no canal Homem de Honra e compartilhe com os seus amigos. Até a próxima e que Deus abençoe todos vocês.